Só tem um branco, aquele cara tá achando que me engana, né? Peraí, deixa eu dar um tiro de grandada na cara dele, porque eu acho que... Acho que temos um impostor entre nós. Sushi. Otário, tá vendo o cara querendo me enganar, que miserável. Ainda bem que eu acabei de pegar o branco. Eu digo só tem um branco, como é que esse cara tá aí? Dando sopa.